já tô com out agora não vão se matar não e aí galera que eu fiz e hoje nós vamos jogar overwatch bora que atrás 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 Ah, não. Baixou em cima. Cadê você? Bora, bora. Vai levando. Ai, ai. Fodeu. Boa, boa. Calma aí, calma aí. Volta. Vamos levando, vamos levando. O problema é que o gordo tá me focando aqui. O gordo tá lá nas costas, vem cuidando. Me avisa qualquer coisa que eu te ajude. Ih, fodeu. Tô, fodeu. Ele tá lá embaixo. Tô puxando a carga. Vai levando, vai levando. Calma aí, que eu tô chegando aí. Ai. Merda. Ó o hippie, ó o hippie. A mestre do time adversário aqui. Morreu o verdão. Droga. Tá. Eu tô chegando aí, calma aí. Voltou, voltou. Só vão levando, só vai levando. Aí, aí, aí. Eu tô cut, hein. Vamos deixar você novo em folha. Ah, merda. Caralho, dei de cara com o hippie. Que merda, velho. Pô, esse macaco tá... Tá fudendo o rolê. Ele tá me seguindo. O quê? Porra, preciso. Boa, tá com o ult aí do... Do junkie. Vai indo. Caralho, tomei o ult do Riadon. Caralho, tomei o ult do Riadon. Faltou 30 segundos. Boa, ataque, meu povo. Vai dar ruim. 30 segundos. Boa, bora. Tem que ir. Nice. Atrás, atrás. Nossa. Fudeu, fudeu. 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 Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Pô, esse junkie tinha que botar uma... Ah, não. Caralho, vou morrer pro macaco. Filha da puta. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. 94% ult. Mercy de plantão. Torre inimiga de novo. Nossa, tô de ult. Bora, bora, bora. A carga está se aproximando. Se é o finish. Bora, tá chegando. Vamos deixar você novo em fora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Linda. Eles foram pra esquerda ali, véi. Deixaram a carga puxar. Achei fácil. 3 a 0. Mudando de lado. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Oh, oh, Tracy. Deu a volta. Oh, atrás, atrás. Já tô com a ult. Agora não vão se matar, não. Morri, te salvei aí. Eles vão forçar. Porra, ziniata maldita. Porra, ziniata maldita. Morreu. Essa aqui tem futuro. Alguém pediu o médico? Os heróis nunca morrem. Pelo preço certo. Ainda não acabou. Até o diante. Morreu. Recua, recua. Eu não. Ai. Boa. Ó, tem um McCree aí agora, hein. Ah, eu dei. Tô, eu tô tentando te salvar. E o ziniata tá me focando aqui. Olha, olha aí o cara aí. Vai o tal, vai o tal. Ai, ele não morreu não, hein. Um segundo, véi. Um segundo. Vambora. Defende aí. Tô chegando aí. Boa, tia. Fiz, velho. Maravilha, ele sempre salvou o palco. Jogada da partida. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe nas redes sociais para ajudar a divulgar. Favorites. E... Fui.